Fala galera, hoje eu estou aqui com GTA V para vocês e hoje galera estamos aqui continuando o mod do Corongavirus galera, sim. E hoje estamos aqui, né, para continuar como eu falei, os códigos das armas. Você é o bichão mesmo hein do... Mas antes vamos lá, vamos ativar o mod do Corongavirus e antes, deixa eu ver aqui ó, ativar o mod, ah já está né. Aqui galera, 7, me venci, vou até colocar de novo aqui né, só para garantir. Olha lá, destroa, destrua os vírus, beleza galera, agora sim a gente está preparado, olha os coronão aí ó. Naquele vídeo eu nem tinha ativado né galera, para vocês terem uma noção. Você é burro cara, que loucura. Funcionou, ela está correndo, está correndo ali. Nossa, mataram ele galera, nossa. Nossa, a polícia está atirando em mim. Nossa, a polícia está atirando em mim ó, peraí, vamos pegar o canhão galera. Eu esqueci de pôr o negócio ó, vamos lá. Será que eu vou, peraí, acho que é melhor a gente ir mais para longe. Ah não, está atirando em mim não. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Nossa, nossa não acertou. Nossa, aí galera, quando ele pega a gente ele faz isso aqui ó. Piruleta, vira para cima, ô taí irmão. Os guardas estão atirando tudo. Calma, calma aí, vamos acertar ali. Peraí galera, vamos tentar fazer o código das missões. Certinho, é, peraí, cadê, aqui ó. É, meu Deus o coronavírus que pegou, calma, calma. Esse código aqui é meio grande galera, tá. Esse código aqui das armas, então, ó, vamos fazer ele aqui, para não ter perigo ó. É, L1, R1, quadrado, peraí, deixa eu vou ler de novo, calma, calma. Tem que ficar longe de uma parede galera. Meu Deus, o que é isso gente, meu Deus, mataram, o que é isso, peraí, você está no caminhão, ele mata o guarda ali. Olha lá. Ô, olha aqui, olha aqui. Será que a gente vai conseguir acertar galera? É claro. Olha o viruzão ó, ó. Não, 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 corre daqui. Peraí, vamos, peraí, vamos correr, corre, 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 corre dele, corre. Meu Deus, calma, calma. Ó, ó, quer me pegar mesmo, hein. Ó, corre, 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 corre. O helicóptero caiu galera. Estou sabendo vai. Isso, é, ativar o mod, ó, ó, aqui ó. O que é isso, o coronavírus não morreu? O que é isso gente? É imortal, olha lá. Uma dádiva dos ninjas. Eu vou morrer. Eu acho que não vai dar não galera. Tá passando muito, eu vou acertar aquele caminhão, ó, fica olhando, ó. Eu tenho que recuperar, senão eu vou morrer. Toma! Será que eu acertei? Errou! Ah, eu acertei cara. E galera, olha, como vocês podem ver, esses bichos que estão todos acertando. Não, eu vou acertar esse caminhão porque ele acertou lá. Vamos, eu vou acertar ele galera. Agora eu acerto. Aqui tá o carro, vai. Vou dar? Não dá, né? Não! Rui galera, que mesmo vocês estão de carro, eles podem te pegar, então... É, faz bem sentido ele. Faz bem sentido esse, né, meu Deus, o que eu falei. Vamos lá, vamos, vamos. Vai, ó, vamos. Mano, os coronavírus, galera, eles vão se... Pra lá! Nossa! Calma, calma, calma. E olha lá, contatos. O que eu fiz? Nossa, eu apertei o celular, eu tirei esse celular aqui. Não, eu tirei esse celular. Aê, eu tirei o celular. Não posso mostrar minhas coisas não, minhas coisas pessoais, gente. Não, tá aqui! Meu Deus! Nossa, a polícia sai atrás de mim aqui. Meu Deus, meu amigo do céu. Caraca, galera, o que aconteceu aqui, mano? Não sei. Tá, mas vamos fazer o golpe. Ó! Caraca! Nossa! Cara, que dificuldade, hein, que eu fiz. Vamos tentar acertar neles ali, galera. Calma. Calma. Pera aí. A mão doce é uma peidada aqui. Calma. Nossa, é... Se liga! Se liga, galera. Vai! O que é a polícia de São Paulo, galera? Olha lá, olha lá, olha lá. O coronavírus pegando o pessoal do prédio ali, o apartamento aí, galera. Dá uma cuidada aí. Mano, era pra aparecer a polícia de São Paulo, galera. Vagabundo. Essa aqui eu confio, hein. Ó, já tá vindo ali, ó. Essa aqui eu confio, vai. Olha lá, explodiu, galera. Tá vendo? Bem louco. Olha lá, galera. Ó, que bizarro que fica, ó. Ó, meu Deus, tem braços, ó. Tem braço de arma ali. Olha que bizarro. Ó. Esses que são mais maiores, assim, né. Tem que falar maiores pra pessoa não ficar me xingando. E esse, tem que contarmos a casa da Barbie aqui do lado também, galera. Casa da Barbie aqui, né, Barbie. Não, nada a ver, irmão. Ó, peraí, para, para, para. Meu Deus, me atropelaram. O que fizeram comigo? Cara de pau. Vamos, galera. Ah, e avisando, galera, o próximo vídeo vai ser do Thomas, tá? Que faz tempo que eu não gravo o Thomas. O próximo vídeo vai ser do Thomas. E esse corona... Toma! Vai com as que fazer ela vira, 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 vira. Eita. Us, 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 us. Eu queria mostrar a polícia de São Paulo pra vocês, galera. A polícia de São Paulo não aparece. Eu falei, né? Não, a gente consegue quebrar o carro. Isso que a gente consegue, ó. Só o bagaço. Ó! Caraca, vocês viram isso? Caraca, vocês viram isso? Ô, motoqueiro! Peraí, eu quero muito uma moto, galera. Nunca eu dei de moto no GTA. Eu sou ladrão, rapaz. É, peraí, peraí. Formala, formala. Nossa, meu amigo, agora... Agora tá destrutivo, não é? Meu Deus, meu amigo. Ó, 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 ó. Bati. Caramba, o cara destrutiu. Eu bati, não fez nada. Ó! Caramba, você viu ele dando... Vou bater nesse carro aqui, que ele é meu. Nossa, eu bati na polícia também. Calma. Girando, 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 girando pro lado, girando, 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 girando... Eita, ela me matou? Nossa, acho que tá... Peraí, a polícia tá atirando em mim, é? Tá atirando em mim, é a polícia? Eu tenho aqui, ó, o que eu tenho, ó. Deu nada. Caramba, a polícia me salvou. E morreu. Que isso, explodiu? Ó, a Free Fire agora, hein? Virou Free Fire. Agora eu vou achar uma do Free Fire. Ó, o que aconteceu? Caraca, o que aconteceu aqui, velho? Não sei. O que aconteceu aqui, mano? Só loucura, só loucura. Ó, tá tudo explodindo aí, ó. Ó, o car aqui. Meu amigo. Vamos atirar no coronavírus. Meu Deus. Que isso? Tá explodindo tudo. Os carros estão explodindo, galera. O coronavírus me pegou. O coronavírus me pegou. Sacanagem, cara. Não, tá tudo explodindo. Tá uma loucura aqui, galera. Ó, ó, Free Fire aqui, hein? Eu vou dar um capo, ó. Ó, 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 ó. Peraí, calma aí, calma. Meu Deus. Tanto, tantos negócios. Cadê? Aparece aí. Agora eu vou dar um tiro de verdade. Aqui, ó. Não, tá acontecendo explosões aqui, galera. O que que tá acontecendo? Ó lá. Ó lá. O cara fugindo ali, ó. Ô, mano. Pare de ser cagão. É ela, hein? Ó. Você tá correndo porque é. Você tá correndo porque é. Ó, 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 ó. Agora o Free Fire, hein, ó. Pode vir aqui. Vem aqui. Pode vir. Aparece, ó. Free Fire, hein, ó. Nossa! Capem. Ó, falei, galera. Deixa eu olhar pra você. Mano, isso aqui tá uma loucura. Sério, galera. Tá uma loucura mesmo. Uma loucura total. Olha isso. Among Us com o braço de arma. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma arma boa aqui, ó. Pegar sniper, galera. Vamos ser snipers agora. Aí, ó. Pega. Ó. Snap. Ó. Olha ali, ó. Será que a gente consegue? Ó. Nossa, não acertei. Sou sniper de verdade. Calma. Calma, ele tá bem legal. Ah, os guardas tiraram. Calma, ó, ó. Agora, hein. Ó. Fico olhando, hein. Bem louco. Lá, 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 lá. Que que é isso, mano? Mataram o guarda. Que que é isso? Caramba. Não, o guarda parece um Neymar ali na copa, cara. Lá, 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 lá. Que que é isso, mano? Mataram o guarda. É vantagem brasileira. Pode dar vantagem se eu juiz. Dá vantagem se eu não mate. Oitado, pessoal. Que isso. Ó. Não, os guardas, mano. Os guardas são tontos tirando. Finalmente, né? Se uniram aqui. Que isso, mano. Esse negócio tá... Ó. Ó. Agora, hein. Ó. Agora eu vou atirar. Que isso? Pegou o guarda. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Nossa. Caraca. Nossa. Não, olha isso. Não, os carros vão passando aqui, ó. Pera aí. Pera aí, meu amigo. Eu vou tacar uma granada bem no carro aqui, ó. Cara de pau. Meu Deus. Eu taquei a granada. Todo mundo morreu. Nossa. Explodiu os carros. Corre aí, Among Us. Nossa. Explodiu. Taca. Vem aqui, Corona. Vem aqui. Taca aí. Pera. Taca aí. Corre agora. Corre agora. Corre, corre, corre. Não. Eu vou morrer. Nossa. Que isso? O cara é o Indiana Jones ali. O cara é o Indiana Jones, cara. Mano. Tem demência? Superou o Goku? Talvez. Então, galera. Se não vocês gostaram do vídeo. Ó, deixa o like. Tchau. E pro último, galera. Ó, como eu vou fazer, ó. Taca ali, ó. Taca ali, né? Aqui, ó. Taca aí, ó. A polícia de São Paulo podia aparecer agora, né? Ó, SWAT. O que é isso, galera? Falou, galera. Tchau, Coronel. Dá tchau aí. Falou, galera. Ai. Ai. Ai.